Olha só, o Dia das Mães está chegando, né? É uma data de comemoração e alegria para muitas pessoas, mas também pode significar um momento de ausência e superação para aqueles que perderam suas mães ou seus filhos. E é pensando nessas pessoas que acontece hoje em Picos, o Encontro da Saudade. É um evento destinado à troca de experiências e acolhimento de quem passa pela dor do luto. E quem vai trazer mais informações para a gente ao vivo sobre esse evento é o Danilo Eliezer, que já está aqui no telão. Muito boa tarde, Danilo. Me conta mais sobre esse evento aí. Boa tarde, boa tarde, Manuel. Boa tarde para todos vocês que acompanham a programação da TV Antenio 10 em pleno estilinho do sábado que antecede o Dia das Mães. É isso mesmo, Ana Paula. Hoje acontece aqui no município de Picos o Encontro da Saudade. Esse evento tem como objetivo trazer mais acolhimento a essas pessoas que passam pela dor do luto. Ele é destinado tanto às mães que perderam seus filhos como aos filhos que perderam as suas mães. E para falar para a gente um pouquinho sobre esse evento, a gente está aqui ao lado das organizadoras desse evento. E eu vou falar primeiramente com a Janaína Costa. Boa tarde, Janaína. Seja muito bem-vinda ao Fala Piauí. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi que surgiu a ideia para esse evento. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse evento surgiu de um sonho. Eu sonhei realizando um evento. E aí, quando eu acordei, de cara, meu coração pediu para mandar mensagem para a Betanha, que é uma das organizadoras, que também não tem mais mãe. Eu perdi a minha mãe com 9 anos de idade. A Betanha perdeu a mãe dela recentemente. E eu falei, cara, esse evento é um sinal. Esse sonho foi um sinal para a gente se reunir. Para a gente realizar um encontro, para se abraçar justamente neste Dia das Mães. Para que seja um dia também que a gente possa lembrar com amor, com carinho, daquelas pessoas que foram tão importantes para nós. E aí, eu entrei em contato com a Betanha. De cara, ela quis realizar este evento que vai acontecer hoje à tarde, aqui no Espaço Varanda. Vai ser um encontro lindo. Estamos recebendo um feedback de pessoas com histórias bem difíceis, né? Que perderam seus filhos, mães que perderam seus filhos, filhos que perderam suas mães. Muita gente agradecendo, porque geralmente o pessoal passa essa data do Dia das Mães. E muita gente quer se isolar, fica mais triste. Então, a gente vai ter esse momento acolhedor de empatia, de união. Vamos poder reunir essa dor, falar sobre essa saudade. E às vezes, a gente acha que nunca vai passar. Ameniza um pouquinho, mas é algo que o luto, para mim, sempre vai ser eterno. Eu sempre vou lembrar da minha mãe. Então, por que não reunir essa dor com tantas outras pessoas? Muito obrigado, Janaína. Eu tenho certeza que vai ser um evento lindo. E agora a gente vai falar com a Betanha Coutinho, do que ela está por dentro da programação desse evento. Betanha, eu queria que você falasse aqui para a gente como é que vai ser a programação, quais vão ser as atrações desse evento. Boa tarde. Como a Janaína falou, é um momento de acolhimento, onde a palavra-chave é saudade. E a gente vai tentar amenizar a dor dessas pessoas, nossa também, falando um pouco de acolhimento nesse evento, falando um pouco da saudade que fica e das boas lembranças. E para participar desse evento também, a gente vai ter, tivemos o apoio de muitas pessoas, né? E vamos ter a participação dos psicólogos Anderson Veloso e doutora Graça Moura, para falar um pouco sobre a superação desse momento, né? Que tem muitas pessoas que não conseguem seguir adiante, porque não conseguem lidar diariamente com essa dor e com essa saudade. E vamos ter também, né? Para trazer um pouco de descontração, a brilhante desse momento, as atrações musicais, a Juliana Mária, que está aqui com a gente, e o Midas Lima, né? Que são de Oeiras, e vieram tornar esse evento mais especial. O evento vai acontecer hoje aqui no Espaço Baranda, às 17 horas, né? E a gente espera, infelizmente, né? As vagas foram limitadas, porque a gente não pensou que o evento fosse ser, tomar uma dimensão tão grande, né? E aí as pessoas estão recebendo com muita alegria esse evento, parabenizando a gente pela iniciativa, né? De estar nesse momento onde o Dia das Mães está chegando, é a gente estar acolhendo, estarmos nos acolhendo um ao outro, nesse momento de saudade. Muito obrigado, Bethânia, muito obrigado, Janaina, Juliana, também, pela participação aqui no Fala Piauí. E é isso, eu vou voltar agora com vocês no estúdio, e deixo esse convite para a galera picoense, que quiser participar do evento. O evento vai ter início hoje, às 17 horas, e com o sucesso do evento, já são mais de 40 pessoas confirmadas. Eu tenho certeza que logo, logo, virão futuras edições. Mas eu volto com vocês aí no estúdio, de Emanuel e Ana. Muito obrigado, Danilo Eliezer, pelas informações, e parabéns às meninas pela iniciativa de aliviar a dor desses filhos, dessas mães, porque é uma data que é cheia de recordações. de nós, mais.